Olá pessoas, hoje eu voltei para falar dos acessórios da Primavera-Verão 2019. O Tassel vai vir com tudo. Para quem não sabe o que é, são esses pomponzinhos que ficam virados. Eles vão vir em bolsas, calçados, brincos, pulseiras. E nesse vídeo eu vou te ensinar a customizar, reaproveitar aqueles brincos velhos que estão abandonados aí no fundo do seu armário. Eu tenho certeza que todo mundo tem, então você não vai ter desculpa para não acompanhar e fazer junto comigo nesse vídeo. Se você quer ficar por dentro de todas as tendências de moda, eu te convido a seguir esse Instagram, que lá tem várias dicas legais. Eu te espero nas minhas outras redes sociais, que vai estar aqui na tela e vai estar linkado tudo aqui abaixo do vídeo. Aqui também vai ter a lista de todos os materiais que eu utilizei aqui. Agora eu te convido a dar uma pausa no vídeo, se inscrever no canal, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. É de graça. Se estiver gostando do assunto, deixa seu like, comenta o que você quer ver nos próximos vídeos, compartilha com as amigas. Ah, e se fizer algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca, usa a hashtag, madar, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Começo cortando um pedaço de papelão, medindo 5 por 5. E vou dar 150 voltas com a linha ao redor desse papelão. Depois eu corto um pedaço de linha, retiro as voltinhas que dei do papelão, coloco por cima e dou um nozinho. Seguro bem firme e com uma das pontas da linha que sobrou, eu dou várias voltinhas ao redor. Depois eu pego a outra ponta, dou mais várias voltinhas, junto as duas e dou três nozinhos, para ficar bem firme. Corto o excesso de linha. Depois eu corto todas as argolinhas que se formam no final do pompom. Arrumo todo o pompom e agora corto todo o excesso de linha. Eu vou precisar de três pompons para cada brinco. Eu fiz um de cada cor. Depois eu retiro o pino do brinco velho que eu tinha aqui. Pego o pino de bijuteria, passo uma pérolazinha número 4 e vou colocar no meio do pompom. Eu abro as linhas e coloco no meio. Essa pérola eu estou utilizando só para deixar bem firme. Se você não tiver, não tem problema. Eu deixo mais ou menos um centímetro do arame e retiro o excesso. Dobro o arame para um lado. Depois eu pego a pontinha e venho enrolando para o lado contrário. Antes de terminar de fechar, eu pego o outro pino e encaixo dentro da argolinha. Coloco mais uma pérola. Abro o outro pompomzinho, abrindo espaço no meio da linha. E com calma eu vou passando o pino por dentro. Arrumo tudo no lugar. Depois eu faço o mesmo processo. Corto o arame deixando mais ou menos um centímetro. Dobro o arame para um lado. E depois pego a pontinha e giro para o lado contrário fazendo uma argolinha. Vou colocar o próximo pino e repetir o processo com o outro pompom. Repetir o processo e no último pompom que coloquei, ao invés de colocar outro arame, eu vou colocar o pino do brinco que eu vou utilizar e fecho a argolinha. Arrumo todos os pompons e vai ficar assim. Invadir esse vídeo para avisar que está rolando sorteio no meu Instagram. Corto o papelão 4x4 e vou dar 70 voltas. Vou precisar de 6 pompons. Fiz 2 de cada cor. A minha argola tem um estracinho ao redor e eu precisei retirar com alicate. Se a sua for lisa, não precisa fazer esse processo. Começo colocando 8 pérolas na argola. As pérolas que eu estou utilizando são de número 8. Depois eu pego a argolinha do pompom e venho passando por dentro do araminho da argola. Eu vou intercalar um pompom e uma pérola. E vou fazer o mesmo com o próximo pompom. Coloco ele e depois mais uma pérola. Encaixei o último pompom. E agora eu vou colocar um pingo de cola no começo e no final da argola. Vai ficar assim. Começo retirando todas essas correntinhas do brinco. Pois vou utilizar apenas o pino. Papelão medindo 5 por 7 e vou dar 180 voltas. Eu vou cortar os elos da linha enquanto ainda está no papelão. Retiro e reservo. Vou dar um nozinho em uma das pontas do pompom e vou dar várias voltinhas. Que é para fechar mais e ele passar por dentro da argolinha do meu pino. Arrumo todo o pompom e vou fazer da mesma forma que fiz os outros. Corto um pedacinho de linha. Dou um nozinho. Dou várias voltinhas para um lado. Várias voltas para o outro. E dou 3 nozinhos para prender bem. Aparo todas as pontinhas do pompom e ficou pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.